Em patrulhamento de rotina, a guarnição comandada pelo sargento Gusmão prendeu Moisés, de 56 anos, que trabalha como peixeiro. Ele foi conduzido para a central de polícia por porte ilegal de arma. Em patrulhamento de rotina pela zona larga da capital, no dia parâmetro, o conduzirante do despeito ao fazer a abordagem e feito revista na sua bermuda, foi encontrado esse armamento 635, municiado com 10 munições intactas. Essa é a pistola de calibre 635, encontrada com Moisés e mais 10 munições intactas. O sargento informou que durante a abordagem, perguntou o motivo dele estar com a arma. Ele respondeu, dizendo que era apenas para se proteger. Ele alegou que era para sua segurança, que ele mexe com vendas e ele comprou esse armamento para a segurança do mesmo.